Setor Amin Camargo 2. Quando chamaram a nossa equipe, falaram de um buraco, mas quando nós encontramos aqui, na verdade, uma verdadeira cratera. Olha o tamanho disso aqui no meio da avenida. Essa é uma avenida bastante movimentada, inclusive a avenida principal aqui do bairro, onde passam caminhões, carros de passeio, motos e também a linha de ônibus. Esse buraco, segundo os moradores, já está aqui há um bom tempo, claro que ele foi crescendo e aí agora a situação é essa. Aqui de cima a gente chega até a ter medo de se aproximar, porque a gente não tem nenhuma noção da altura disso. A gente vê que lá embaixo há muita parte que não tem mais nenhuma sustentação, tem uma laje aqui na parte de cima, mas lá embaixo também a gente vê que ainda desce muita água. E esse buraco aqui já tem um tempo que ele começou a crescer, mas para ficar nessa situação está desde quando? Fred, já tem uma semana, na verdade, que ele veio abrindo com mais força, né? Então, é como vocês estão vendo aí, a gente passa, quando assusta, o buraco vê, sem ver, o buraco tapa, tapa. E assim, durante a semana, agora é que o trem abriu com mais força e como vocês podem ver aí, ó, ó o oco que está lá por baixo lá, quem olha por aqui vê que o asfalto está beleza. E lá por baixo, e aqui passa a linha de ônibus, não somente aqui como da ponte. E quando é desviado daqui, é desviado para a ponte, que já está caindo também. E pode observar, hoje nós estamos durante o dia, à noite, a iluminação aqui não tem. Já foi isolado aqui justamente para nenhum veículo descer. Inicialmente, vou até passar para o lado de cá aqui, ó, o Sidney vem comigo, os moradeiros usaram esse material aqui, ó, para que a gente pudesse, aliás, para que eles pudessem isolar. Isso aqui já foi tirado ali porque foi isolado, mas era o que estava avisando a população do buraco, porque, naturalmente, isso aqui poderia causar até uma tragédia, se, por exemplo, viesse um motociclista ou até um carro mesmo de passeio. A ponte em questão que os moradores estão reclamando é essa que fica na rua Adriana Bittencourt. É uma ponte antiga, mas que está numa situação muito complicada. A gente vê que tem até um volume considerável de água e alguns blocos que foram colocados aqui justamente para evitar qualquer tipo de acidente para o lado de cá. O detalhe é que nós já observamos aqui, ó, olha aí, eu quero mostrar até para você. Passa carro, caminhão, carro pequeno, carro grande o tempo todo aqui na ponte, ou seja, o fluxo aqui é muito grande. Aqui desse outro lado a gente percebe que vem a água correndo de lá, só que aqui, ó, já está tudo entupido. Não tem mais nenhum cano, nenhuma boca que entra água para o lado de lá. Ou seja, só piora a situação. O medo dos moradores aqui é que essa ponte não dure muito tempo, porque ela está acabando. E o pessoal aqui está mesmo preocupado, porque a situação de vocês aqui é tensa. Olha lá, mais um caminhão vindo para cá, não tem nada bloqueando a passagem, e o caminhão vai passar tranquilamente numa ponte. Nem sei dizer se isso aqui é uma ponte. Isso é uma terra batida, não está em ponte não. Não dá para você ver a situação aí. O povo precisando, está passando aqui os carros, o tráfico, né? E não tem segurança nenhuma. O trem aqui está tenso. Olha só, essa aqui é a linha de ônibus também. Lá em cima agora, a gente percebe, ó, está vindo um ônibus lá, um ônibus naturalmente bem pesado. E esse trecho aqui, o bairro de lá, juntando com o de cá, esse pedaço aqui é fundamental para vocês? Exatamente, isso aqui é um movimento grande aqui, é o único acesso aqui que passa de um setor para o outro, entendeu? E quando chove, fica pior ainda, que a água passa por cima, todo mundo fica com medo de passar aqui, tem que dar a volta lá para o outro setor lá em cima, para poder evitar aqui, porque realmente aqui é perigoso, entendeu? Isso aqui fica tudo macio, esse asfalto aqui, ó, muita água por baixo aqui, ó, então fica difícil o acesso, entendeu? Olha, a gente está vendo aí, ó, o fluxo aqui é realmente um fluxo muito grande, o tempo todo passando o carro, é o único trecho onde as pessoas tem para passar do lado de lá para o lado de cá. Já caiu gente aí? Já caiu gente de moto aqui duas vezes, nós veio aqui, eu estava deitado já de noite, tive que tirar a pessoa daqui de dentro, passando mal. Ó, está vendo esse pedaço aí? O Sidney está mostrando para vocês. Isso aqui já é a força da água, esses blocos aqui, ó, que foram colocados possivelmente pela prefeitura para evitar acidentes, os blocos alguns já foram lançados aqui para dentro da água, a gente vê que tem dois aqui, ó, que foram lançados para a água. A intenção era evitar acidentes, mas os blocos acabaram sendo jogados para o lado de lá. Os moradores estão preocupados com essa situação, porque essa ponte aqui, ela é muito importante para quem mora aqui no setor. E eles estão querendo, nesse momento, uma resposta das autoridades. Isso aqui não pode ficar dessa forma. Até porque, à noite, a iluminação aqui não é muito boa. E os acidentes podem acontecer aqui, causando, inclusive, de repente, uma tragédia. Olha só como é que funciona. Durante a presença da nossa equipe aqui, nós acompanhamos a chegada, inclusive, do pessoal da CINFRA, que já está aqui no ponto, justamente para resolver o problema. Eles estão agora aguardando, né, porque eles viram que o problema é muito grande, é um buraco que precisa de um trabalho um pouco mais pesado. E agora estão aguardando chegar esse maquinário mais pesado para poder começar o trabalho aqui, que deve durar nada, nada aí umas duas semanas. Até porque esse aqui vai ter que ser recortado, eles vão ter que refazer toda a galeria na parte de dentro para poder resolver o problema. Mas a gente mostra aqui no ato, nossa equipe veio para mostrar o problema, mas, ao mesmo tempo, a gente mostra também que o pessoal da CINFRA já está por aqui, já está com o trator, todo o material para começar o trabalho aqui para resolver o problema dos moradores aqui do Amin Camargo. Então é assim, a gente mostra o problema e, claro, vamos mostrar também o andar de todo esse processo e mostrar o problema aqui, nesse caso, o buraco do Amin Camargo sendo resolvido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.